Sou José Caetano da Silva, é que o nome é satisfação de fazer parte da equipa para representar o nosso país, quem é seu imperio de robótica, espero poder ser útil para a minha equipa e trazer bons resultados para o nosso país. Sou Sayo Namco, faço parte da equipa que vai representar a minha edição em Dubai, numa competição na área de robótica, que vai ser uma nova experiência, conhecer novas coisas e novas culturas. Música Música